O Ganso de Rua O Ganso de Rua Selvagem Tosco Acomodei-me ao posto de violento animal Nós tínhamos namoradas de giras e pensámos Ah, e se as vestíssemos com roupas de tenistas e as puséssemos a jogar ténis e a atirar bolas contra nós. É isso mesmo? Pô, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas acho que vem mesmo de uma divagação entre o Bernardo e o Bernardo que não está. Acho que partiu de um brainstorming deles e resultou naquilo. Vocês estão satisfeitos com o resultado? Sim, principalmente da parte de filmar a cena das bolas de tenistas. Não estou muito satisfeito com a parte das nodas negras. Vendo aquilo parece tudo muito soft, mas foram horas e horas. Mas acho que vem mesmo de uma divagação entre o Bernardo e o Bernardo. Transcrição e Legendas Pedro Negri